Olá, eu sou o Flávio e este é o primeiro vídeo da série Produzindo com Ideias. Você sabia que existe um mercado gigantesco, cheio de oportunidades, em que nós podemos nos profissionalizar? Isso a partir dos temas que estamos tratando aqui nesse canal. Arduino, programação. Olha, tem alguns mercados muito maduros que ainda são muito bons, como por exemplo, automação industrial. Outros mercados modernos que estão apenas nascendo, como o Internet das Coisas, a tal da IoT ou Internet of Things, inteligência artificial e muitos outros exemplos. Olha, para você ter uma ideia, por especialista, a estimativa para 2021 é que a gente já tem um mercado só aqui no Brasil girando em torno de 10 bilhões de reais. mais quase 3,3 bilhões de dólares, mais ou menos. Imaginem quantas oportunidades não existem e quantas ainda não vão surgir com tudo isso que nós estamos falando. Então foi aí que nasceu a nossa ideia de trazer essa série para vocês, compartilhando e convidar especialistas, trazer informações para que você possa conhecer esses mercados, para que você possa se aprofundar, se profissionalizar, fazer sua carreira, ganhar dinheiro, criar o seu produto e quem sabe até abrir a sua empresa. Olha, a gente vai ter várias partes. Na primeira parte, nós vamos tratar sobre automação industrial. E olha, para começar em grande estilo, nós convidamos aqui para falar com vocês o Mauro Trajano, diretor da LADER Treinamentos. Ô Trajano, tudo bem com você? Olá, Flávio Guimarães, tudo tranquilo? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite aí, e poder ter essa oportunidade de participar junto com o Brincando com Ideias, e falar com o seu público, o seu público bacana, o público de internautas curioso, e que você tem prestado um grande serviço para eles. Muito obrigado pelo convite, e vamos solidificar essa nossa parceria aí, na parte de automação com o Arduino. Legal, Trajano. Eu é que agradeço você estar aqui compartilhando a sua experiência com a gente. Bom, pessoal, vocês não imaginam como que esse vídeo aqui está caprichado. Vamos lá, vem com a gente! Bom, vamos começar falando sobre o que é automação industrial. Trajano, fala para a gente o que é automação industrial, para que ela serve e por que ela nos interessa. Então, Flávio, assim, respondendo a essa tua pergunta, com relação à automação, automação industrial, na verdade, o que ocorre? A automação, ela é uma ciência que visa tornar os processos independentes da ação do homem, o mais independente possível da ação do homem. Isso, nos últimos anos, vem trazendo grandes ganhos, tanto para as pessoas que participam dessa área, como profissionais, técnicos, engenheiros, enfim, como também para quem é o dono do negócio. Você vê, a gente pode observar, durante esses anos, as empresas que mais cresceram. Todas as empresas ligadas à área de automação ou ligadas à área de processamento da informação, por exemplo, o Google, ele tem um sistema totalmente automático, só que ele trabalha com outro nível de automação, não é automação industrial, é automação da informação. Facebook, a mesma coisa. Essas empresas, elas cresceram muito, mas muito mesmo, num curto espaço de tempo. As fábricas, de uma forma geral, durante o final do século XX, início do século XXI, elas também empregaram a automação e cresceram bastante. Elas conseguiram gerar riqueza no sentido de aumentar a produção, fabricar com mais qualidade e, além de tudo, reduzir o custo final. Com isso, as pessoas que passaram a ter acesso aos bens manufaturados com maior qualidade, com menor preço, e isso foi compartilhado na população. A população, que não tinha antes acesso, na época em que não existia automação, passou a ter esse acesso, a poder comprar esses bens, porque eles ficaram mais baratos. E não existe dúvida nenhuma, o conhecimento, o conhecimento da automação, das práticas de programação de CLP, configuração de software, de supervisão e controle, isso aí vai te trazer realmente muitos ganhos, maiores ganhos, maior participação no processo produtivo e maior crescimento. Você vai crescer como profissional, mas quando você domina essas técnicas, você passa a ser mais requisitado dentro do processo produtivo. Perfeito, Trajano. Bom, pessoal, vocês devem ter reparado que o Trajano já tem muita experiência no mercado da automação industrial. Trajano, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência. Nós queremos te conhecer um pouquinho melhor. Veja só, eu sempre fui um menino curioso, na época que eu gostava de estudar uma série de assuntos relacionados à eletrônica. Meu irmão era técnico de eletrônica, técnico de televisão, consertava a televisão, consertava a rádio, aquelas coisas todas. E aquilo foi me instigando a curiosidade, e eu passei a gostar dessa área de atuação. E tentei o engenharia, na década de 70 ainda, e passei para a engenharia operacional, comecei a estudar, e me motivei bastante com os conhecimentos adquiridos. E daí, então, eu terminei o curso de engenharia. Fiz um outro curso de engenharia, que eu fiz engenharia operacional, depois fiz engenharia industrial, e passei a gostar muito, mas muito mesmo, de dar aula. Sempre dei aula, desde os 20, 22 anos. E eu fiquei apaixonado pela área de educação tecnológica, porque eu percebi determinados erros no sistema pedagógico, e tentei corrigir esses erros, desenvolvendo um sistema motivacional, que eu acho que as pessoas aprendem. Não existe ciência difícil. A matemática não é uma ciência difícil, a física não é uma ciência difícil, a eletrônica, a programação de Arduino, a programação de CLP, nada disso é difícil, se você estiver motivado para aprender. Então, eu comecei a dar aula em colégios, depois passei a dar aula no Senai. Em 2000, eu montei a LADER Treinamento, e comecei a ministrar cursos para Petrobras. Fiquei durante um tempo fazendo isso. E em 2004, eu saí do Brasil, fui para a França, fiquei trabalhando um tempo lá, fui para Angola, e comecei a treinar as pessoas, os angolanos, para embarcarem nas plataformas da Total. Achei bacana, porque era uma forma de você contribuir com aquela comunidade, as pessoas muito inteligentes, um país pobre, um país muito carente, mas encontrei pessoas muito inteligentes, muito interessadas em aprender, e aquilo foi extremamente gratificante. voltei para o Brasil em 2005, e fui para a área de projetos, trabalhei na Ingevix, trabalhei na SETI Engenharia, e várias outras empresas, UTC, desenvolvendo projetos na área de petróleo e gás. a gente trabalhava com o desenvolvimento de projetos de automação e instrumentação, enfim. No final, fui ser fiscal de projetos da Petrobras, e trabalhei na montagem da refinaria, da refinaria Abreu Lima. Fiquei durante um tempo trabalhando lá, voltei para o Rio de Janeiro depois, e passei a participar de um programa promovido pelo CRAI e ARJ, para desenvolver ensino na área técnica. E aí comecei a trabalhar aqui na LADER, novamente com cursos desenvolvidos, desenvolvendo cursos de CLP, comandos elétricos, softwares de supervisão e controle, enfim, vários cursos pontuais que a gente trabalha de curta duração. E quando eu ouvi o teu, quando eu comecei a ouvir o teu canal, eu achei muito interessante a forma com que você abordava os temas, a sua lógica, a sua forma de explicar, enfim, o relato que você fazia, toda a técnica pedagógica que você utilizava, eu falei, esse cara é bem parecido comigo, nesse sentido, ainda vou entrar em contato com ele. Eu acompanhava sempre, todos os vídeos que você lançava, eu estava sempre olhando, sempre vendo, e vendo uma coisa, um paralelismo entre o Arduino, e os controladores lógicos programáveis, que a gente trabalha aqui, que a gente utiliza na Inústria. E eu posso dizer para você, com toda segurança, o que você ensina, a linguagem C++, que você ensina, ela é extremamente importante, o cara desenvolve o raciocínio lógico, ele consegue desenvolver o raciocínio lógico, e não vai ter nenhuma dúvida, ele aprendendo a trabalhar com Arduino, ele vai aprender também a programar em LADER, a programar CLPs, a fazer outros tipos de programações dentro da área de automação industrial. Vocês podem ter certeza disso. Trajano, você falou em CLP, e programação em LADER. CLP é como se fossem computadores ligados às máquinas de produção? Seria mais ou menos isso? E a programação em LADER? Seria a linguagem utilizada para programar esses CLPs? Então, Flávio, o que é o CLP? Essas perguntas sempre ocorrem, o pessoal sempre está perguntando, o que é o CLP? O que ele faz? Qual é a atuação dele na indústria? A gente tem que olhar para o CLP, CLP significa controlador lógico programável, então é um dispositivo que você entra com o programa, assim como você faz também com o Arduino, não tem grandes diferenças. Só que o CLP foi desenvolvido para trabalhar na indústria. Ele foi desenvolvido para suportar o ambiente agressivo na indústria. Na indústria, você tem uma série de circunstâncias que não ocorrem dentro do seu escritório, dentro da nossa casa, na vida normal. Nós temos lá ruídos elétricos, motores partindo, motores de altíssima potência partindo, ruído eletromagnético, tem temperaturas altas, tem vibração mecânica, então uma série de interferências que se você fosse utilizar o Arduino, ele teria que estar preparado para fazer esse tipo de suportação, vamos dizer assim. Isso não significa que é impossível fazer, basta você preparar melhor ele. uma fonte de alimentação bem estabilizada, bem trabalhada, uma fonte chaveada de alta potência, um sistema, um tipo de componente que pudesse suportar a temperatura. Isso tudo é factível, é fácil de fazer. Mas, a grosso modo falando, o CLP é um computador mesmo, como você mesmo falou. Só que tem o seguinte, imagina um tripé. É a seguinte situação, você tem informação, processamento da informação e tomada de decisão. Então, o controlador, ele tem que receber, através dos elementos sensores que vêm lá na indústria, a informação do processo. Processar essa informação, através de um programa que é carregado pelo usuário, assim como a gente também carrega o programa no Arduino, utilizando o C++, você vai carregar um programa no CLP utilizando o LADER. O LADER é uma forma de programação muito mais simples do que o CC++, muito mais fácil de entender. Então, se você quiser resumir o CLP em pouquíssimas palavras, é um computador utilizado para receber informações pontuais ou informações analógicas, informações discretas ou analógicas, processar essa informação e atuar no processo utilizando acionamentos através de relés, através de contactoras, ou mesmo através de variáveis do tipo analógica. Por exemplo, você pode fechar um loop de controle com o CLP, controlar uma temperatura, receber a informação do elemento sensor de temperatura, comparar com o setpoint local e atuar na saída através de uma variável analógica no sentido de controlar o fluxo de vapor também através de uma válvula, coisa desse tipo, entendeu? Puxa, acho que tem bastante coisa para a gente aprender desse mundo. Mas, claro, em linhas gerais, deu para entender. Agora, Trajano, a linguagem LADER, você acha que ela tem alguma semelhança com a linguagem do Arduino? A gente fazendo uma comparação do LADER com o Arduino, acho até engraçado, porque tem uma parte histórica que eu coloco nos meus cursos de CLP online e que fala justamente sobre isso, que no início, quando o CLP foi lançado, a linguagem de programação dele era uma linguagem um pouco mais acadêmica, uma linguagem um pouco mais difícil até de se entender. O C++, utilizado no Arduino, ele é bem mais difícil do que o LADER. O LADER é uma linguagem intuitiva, quem nunca programou na vida aprende melhor a programar utilizando o LADER do que utilizando o CC++ que é utilizado no Arduino. O LADER foi criado, LADER significa escada, porque o diagrama LADER se assemelha mesmo a uma escada, porque é linha embaixo de linha de programa, então se assemelha a uma escada. E ele copiou o conhecimento do eletricista. A linguagem de programação LADER está baseada no conhecimento que o eletricista tinha, que hoje você também faz programação utilizando linguagem de contatos e bobinas. E é um tipo de programação extremamente intuitiva. Você consegue aprender com grandes facilidades. Nós temos o nosso curso de CLP online, que é um curso relativamente barato, e que você, qualquer pessoa que venha a fazer, consegue aprender a programar em LADER, aprende a programar em LADER, aprende a saber o que é o CLP. É um curso barato, um curso que é relativamente barato com relação ao mercado, e tem um custo bem baixo. Nós temos cursos presenciais também aqui no Rio de Janeiro, que a gente ensina a programar CLP, fisicamente falando. Nós temos alguns cursos interessantes para fazer. Esse de CLP é um que é bastante interessante para você iniciar na área de automação industrial. Tem o curso de comandos elétricos, instrumentação e controle, controle de processos. Enfim, se vocês visitarem o nosso site, vocês vão ter ideia da quantidade e a diversidade de cursos que a gente tem a oferecer. Esse curso online, nós podemos até trabalhar uma maneira de tornar ele mais fácil de ser comprado, diminuir esse valor, colocar um preço mais barato, até porque o público de internet é um público que gosta de fazer investimento nesse tipo de conhecimento. E olha, pessoal, que legal. O Trajano, ele está dando para a gente aqui, todos nós, do canal Brincando com Ideias, um desconto de 50% lá no curso de Ladder Online. Basta você estar inscrito aqui no canal, Brincando com Ideias, e nos mandar um e-mail solicitando esse desconto. É desconto de verdade. Manda um e-mail aqui no canal Brincando com Ideias arroba gmail.com e nós devolvemos o cupom de 50% de desconto. Então, manda um e-mail pedindo aqui o desconto que a gente vai entregar para vocês. Agora, Trajano, uma outra coisa. Você acha que usar o Arduino com a sua própria linguagem seja possível ele junto com os CLPs e a linguagem Ladder? Você acredita que os dois juntos, o CLP e o Arduino, seja possível de utilizar? O Arduino é um dispositivo microprocessado, programável também. Ele é muito utilizado, o pessoal aqui do Rio de Janeiro está utilizando bastante o Arduino na automação residencial. Por quê? Porque na automação residencial você não tem grandes problemas com relação a ruídos, a temperaturas mais elevadas. Então, se você tiver um ambiente mais protegido, você pode utilizar ele tranquilamente. No nosso curso aqui de CLP avançado com o módulo 2, nós vamos utilizar o Arduino junto com o CLP. Os dois vão trabalhar em comum acordo. você vai usar os dispositivos tipo braço robótico como esse dispositivo que a gente montou aqui. Esse braço foi 100% desenvolvido aqui na Lader. E vamos utilizar o Arduino acoplado aos motores de passos aqui. Tem aqui os motores de passos que vão ser ligados ao braço robótico controlados pela plaquinha do Arduino. A gente já descarregou o programa aqui. Fizemos os motores andarem em sentido horário ou anti-horário. O programinha seleciona o motor que vai entrar. Enfim. E o CLP vai ser o nosso dispositivo mestre. Ele vai dizer para o Arduino o seguinte. Olha, faz o motorzinho andar no sentido horário. Faz ele andar no sentido anti-horário. faz com que o braço robótico comece a desenvolver um movimento de rotação. Faz ele abrir a garra. Vai haver uma combinação do Arduino com o CLP. A gente vai utilizar o Arduino como elemento escravo e o CLP como elemento mestre. E vamos interligar todos os nossos dispositivos braço robótico esteira rolante impressorazinha 3D tudo controlado com o Arduino. comandado pelo CLP. Então tem como mesclar as duas coisas. A questão do Arduino na indústria é o que eu já falei o ambiente industrial ele é bastante agressivo. Mas isso não significa que seja impossível um dia você utilizar o Arduino no ambiente industrial. Existe uma questão mercadológica forte que tenta tirar o Arduino de algumas aplicações mesmo sendo aplicações residenciais. O pessoal começa a dizer não ele não é robusto ele não vai aguentar ele vai queimar ele não é seguro isso pode provocar um acidente pode provocar um problema tudo isso você tem que observar a tendência mercadológica eles querem vender dispositivos que já estão sendo colocados no mercado há muito tempo e que tem um preço muito alto muito elevado e o Arduino como ele é muito barato ele passa a ser uma competição assim uma competição muito grande e o Arduino vai tomar conta do mercado eles não querem isso então ocorre que eles utilizam a mídia para dizer olha o Arduino é perigoso o Arduino não pode ser aplicado em uma automação residencial essas coisas a gente vai observando com o tempo que sim pode sim ser utilizado você pode mesclar o Arduino com o CLP em aplicações residenciais você tem como aumentar a robustez do Arduino colocando barreiras óticas colocando fontes de alimentação mais poderosas mais fortes menos de rodenáveis há ruído elétrico há ruído magnético tudo isso é factível a questão toda é ter a vontade de fazer e Trajano para alguém ingressar no mercado da automação industrial o que ele precisa? o que eu observo é que o nosso ensino tradicional os nossos cursos técnicos a faculdade eles estão aí contribuindo para a formação das pessoas sim vale a pena você fazer uma faculdade de automação de engenharia elétrica enfim ou um bom curso técnico pode ser feito no Senai pode ser feito em instituições fortes no mercado que tem um nome forte graças a qualidade de ensino sim pode fazer mas vocês tem que complementar esse ensino técnico ou ensino a nível superior com estudos paralelos com isso que vocês estão fazendo visitando os canais interessantes fazendo cursos fora do ambiente acadêmico o que é bastante interessante porque você começa a vislumbrar um novo tipo de visão uma visão mais prática uma visão mais próxima do chão de fábrica é importante você estar próximo do chão de fábrica próximo do operário próximo do técnico da pessoa que vai fazer acontecer fisicamente para sentir o tempo que ele leva para fazer as dificuldades que ele leva para fazer aquele tipo de serviço então é válido fazer sempre cursos extras curriculares e sejam esses cursos online ou presenciais o presencial ele te dá uma uma certa um certo diferencial porque você está ali montando fazendo o diferencial o diferencial da prática do conteúdo prático é muito importante o online te dar informação teórica também você tem que conciliar sempre teoria e prática e procurar formar sua opinião formar o teu embasamento técnico para quando ingressar no mercado você já está com uma maior solidez vamos dizer então não percam tempo não percam a oportunidade de fazer formação técnica paralela cursos paralelos porque isso não é gasto de dinheiro isso aí é investimento em carreira é investimento em conhecimento conhecimento faz uma diferença gritante no mercado as pessoas percebem de longe quem tem conhecimento e quem não tem então não percam as oportunidades boas de assistir um bom canal de internet se inscrever em bons canais em fazer experiências em casa mesmo utilizando arduino utilizando CLP hoje você tem CLP muito baratos você pode adquirir com facilidade pela internet mesmo pelo mercado livre fazer as experiências em casa então tudo isso é saudável e é bastante importante excelente pessoal vocês viram que legal toda essa experiência que o Trajano compartilhou conosco Trajano foi um prazer enorme ter você aqui muito obrigado agradeço a todos vocês por estarem assistindo e espero vê-lo de novo em um breve tempo com certeza e eu é que agradeço Trajano pessoal esse aqui foi só o primeiro vídeo da série automação industrial só para dar uma introdução nesse assunto daqui para frente nos próximos vídeos dessa série nós vamos trazer projetos vamos nos aprofundar um pouco mais e sempre com o compartilhamento da experiência do Mauro Trajano vai estar bem legal te espero então no próximo vídeo um grande abraço do Mauro Trajano do Mauro Trajano